Eu tenho muitas amizades virtuais Eu bato o papo pelo meu computador O meu correio eletrônico é demais Em um minuto meu e-mail já chegou É só ligar na rede para viajar Ninguém precisa passaporte para entrar Eu já conheço gente de todo lugar Já fui na França, no Japão, na Dagasca Daqui pra Roma eu só demoro um segundo E se quiser vou dar um culo em Paguida Eu vou fazendo amizades pelo mundo Só falta agora um computador falar Bip, 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 chamando Alguém na linha do computador Bip, 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 falando Você diz bip que eu respondo alô Música Legenda por Sônia Ruberti